Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. Segundo especialistas, o Brasil está atrasado na regulamentação que estabelece direitos e deveres para o uso da internet. E essa lacuna favorece os abusos e crimes na grande rede. No Pensando Bem de hoje, vamos falar sobre o marco civil da internet, a entrada das novas tecnologias nas relações humanas, transmissão e armazenamento de informações e crimes virtuais. Nossos convidados são Carlos Rodrigues, consultor em Tecnologias da Informação e o advogado Clianz Bonfim. Muito obrigada pela presença de vocês. Seria interessante a gente começar abordando a situação contemporânea. O que mudou nas relações entre as pessoas com a chegada das novas tecnologias, com essas novas possibilidades de comunicação e interação? Carlos, acho que melhor voltar a sua área. Olá, linda, doutor Bonfim. Eu quero agradecer pelo convite e espero que eu possa contribuir e tirar algumas dúvidas dentro dessa área, que cada vez mais estão sendo controle para muita gente, não é isso? Bom, falando sobre, usando a tecnologia, como ficou hoje as relações humanas dentro disso, você pode ver que hoje nós temos as redes sociais, que todo mundo conhece, e você pode ver que a pessoa diz assim, poxa, as redes sociais, as redes sociais foram criadas agora? Não. As redes sociais começou desde Jesus Cristo, não é isso? Que ele fez aquela, passou a sua informação e depois pegou seus discípulos e passou para as outras pessoas, e assim foram feitas as redes sociais. Sermão da Montanha. Isso, Sermão da Montanha. Então, hoje o que acontece? Hoje, se você vê, na década de 80, nós tínhamos as nossas relações de amigos, nós tínhamos as nossas relações profissionais. Você poderia ver que, quando nós íamos participar de um emprego, levar um currículo para a gente colocar em uma empresa, a gente tinha que botar um currículo e colocar algumas pessoas... De referência. De referência, lembra? De referência. Ou então, quando eu quisesse falar sobre um político ou alguma coisa, eu tinha que ir não falar no ouvido da pessoa. Você sabe aquilo? Então, hoje, a internet aumentou isso aí. Quer dizer, fez de uma maneira, de dentro da sua casa ou de qualquer lugar, fazendo isso. Ela potencializou. É, se você for entregar um currículo hoje, a empresa nem quer mais saber do papel. A maioria delas, você cadastra e ela tem um serviço de rastreamento... Já é só interrompendo. A tendência, na verdade, é que o papel desapareça realmente. É, eu tenho estatísticas aqui de locais onde os jornais já se acabaram. Não tem mais jornal. E a ideia é que em 2020 não há mais nenhum tipo de informação impressa. As árvores vão agradecer. Vão agradecer. Então, hoje, quer dizer, isso modificou. Então, quer dizer, você pode ter mil, dois mil, cinco mil amigos relacionar de dentro da sua casa. Então, hoje, você pode conhecer a pessoa, ver a pessoa quem é, como ela é, e de uma maneira fácil e de qualquer local, de um celular. Então, isso fez com que as pessoas não tivessem mais barreiras. Não tem mais fronteira para nada. Agora, o que diz a lei sobre o uso da internet? O que está claramente definido e o que ainda falta definir? Linda, tudo incipiente. Nós temos aí, na verdade, as coisas caminhando no sentido de amadurecer com a vinda aí da primeira pergunta que vocês conhecem, que muda na vida das pessoas. O Carlos, com propriedade, estava falando aí com relação à questão dos avanços, do uso, da ampliação. Muda muita coisa. E essas mudanças, assim como todas elas que aconteceram com a evolução exatamente das pessoas, elas tendem exatamente a se adaptarem. as pessoas nos seus relacionamentos, elas vão exatamente encontrar, seja aí no campo do trabalho, no campo pessoal, no campo exatamente do relacionamento de amizade, do relacionamento amoroso, todos eles, na verdade, eles vão se adaptando. E com a inclusão da tecnologia, da internet, dos meios eletrônicos, na verdade, essa adaptação, elas vão surgindo conforme o amadurecimento do que afeta na vida dessas pessoas. E a lei não é diferente. A lei, ela está inserida exatamente para tentar acompanhar, seguir exatamente o relacionamento das pessoas e criar mecanismos, meios para que as pessoas, na verdade, continuem, que o relacionamento seja respeitoso, que esse relacionamento, ele seja exatamente pontuado em situações que aquele uso da internet, da tecnologia, ele não venha a afetar na parte prática aquele relacionamento, ou aquela situação que pode ocorrer com as pessoas. Então, a lei, na verdade, ela é incipiente. Hoje nós temos muitos crimes ocorrendo dentro do próprio utilização dessas tecnologias. E esses crimes ainda não estão tipificados de forma específica em leis criadas. Nós temos muitos projetos de leis sendo tramitado no nosso congresso. e nós tivemos agora, recentemente, um projeto de lei que foi acelerado por um comportamento que se teve, que se tornou, que ganhou a mídia, que foi o caso específico da atriz Carolina Dicma. E um projeto de lei que tramitava de 2011 e, na verdade, ele rapidamente passou pelo Congresso Nacional, para o Senado e, na verdade, está esperando a sessão presidencial para entrar exatamente com lei. E ele vem a regulamentar exatamente um pouquinho, não é muito, porque, na verdade, ele realmente apenas trouxe para a discussão da criação desse projeto de lei e dessa lei, alguns aspectos referentes à questão do uso, da invasão, propriamente dita, do computador portátil, como o Carlos falou, das pessoas estarem em casa e, na verdade, se relacionarem com o mundo através dela, então, essa invasão, essa utilização desse sistema, né, por terceiros que não foram convidados e, nem muito menos, conseguiram licença para isso, invadem e utilizam, às vezes, dados, informações. Isso daí, hoje, está numa lei que vai sancionar, que vai criar mecanismo, que vai criar exatamente sanções específicas para aquela situação dos crimes cibernéticos, né, que podemos relacionar aí a questão do uso de páginas falsas com o intuito de as pessoas capturarem dados das pessoas que estão utilizando. Então, o uso desses dados, hoje, está tipificado nessa lei que entrará em vigor, esperando exatamente só a sanção, Linda. Como é que vocês avaliam essa discussão acontecendo só agora, vocês dois, né? A gente me parece muito atrasado em relação até à América Latina, né? O que que se perde com esse atraso e o quanto se pode avançar para corrigir esse atraso? Olha, veja só. Hoje, 80% das invasões são em busca de contas bancárias. 80% das invasões. 40% na América Latina. Você pode ver, olha a arquitetura. Hoje, o avanço da tecnologia, a facilidade de você conseguir material tecnológico e softwares tecnológicos, ela faz com que vários hackers, várias pessoas que invadem, começam a nascer com 10, 11 anos de idade. Então, você pode perceber hoje que um rapaz, um menino, que hoje está no seu computador, ele tem acesso a informações para hackear computadores. Como funciona? Se dá, Carlos, me permite aí a observação, é que, na verdade, as pessoas eram de uma tecnologia antiga e o computador, na verdade, entraram na vida delas paulatinamente. E esses meninos que estão iniciando, digamos, o seu desenvolvimento, já nascem dentro exatamente do computador. Então, eles com mais propriedade conhecem com profundidade a tecnologia. Eles já nasceram no ambiente cibernético, praticamente. Exatamente. Hoje, assim, muita gente fala assim, meu filho, ele é muito inteligente, eu não sei, não é que seja inteligente. Hoje, está muito fácil de trabalhar, apesar que a criança, ela nasce por seu tempo, né? Cada que nasce por seu tempo. Então, olha só, aí você me pergunta sobre lei e tecnologia, o que está atrasado. Se você reparar hoje, o que acontece? O teu computador, ele tem várias maneiras de ser, na verdade, ele tem uma maneira de ser hackeada, apenas uma. E existe três maneiras que o teu computador pode servir, que eu posso falar agora ou eu posso falar depois. Está certo? Então, ele é hackeado de uma maneira e o teu computador pode servir para três propósitos meus como um cara que te hackeou. O teu computador pode ser um soldado, eu posso usar ele para hackear os outros, em vez de eu aparecer. Então, o que é que eu faço? Eu faço o teu computador ali parado, eu não te roubo, eu não faço nada. Não, esse é o segundo. Primeiro, ele é para hackear, para ele buscar, para ele invadir. É usado, né? É, eu faço com que o teu computador seja usado. Então, o teu computador vira um soldado meu. O segundo, o teu computador, eu vejo que o teu computador me traz muita informação. É uma empresa, passa contas por você, você é uma secretária de uma grande empresa. Uma pessoa pública. Ou uma pessoa pública e eu vejo que ali passa muita informação. Então, eu coloco um software dentro da tua área de trabalho e tudo que você faz é mandado para mim. E a terceira, em vez de eu colocar as coisas, eu como cara que invado o computador, eu faço com que o teu computador vire um arquivo meu. Eu começo a colocar todos os que eu roubei dentro do teu computador numa área restrita. Então, o teu computador pode virar três coisas minhas. Meu soldado, meu delator, né? Eu posso virar minha caixa, meu banco de dados, de dados invadidos. E aí, só um instantinho, Carlos, interrompendo aí, onde entra, por exemplo, a questão da lei. Porque, antigamente, anteriormente, os crimes só eram tipificados se tivesse efeito prático. A simples invasão, por exemplo, no teu computador e a capturação de dados não tinha tipificação legal. Ou seja, só era tipificado legal se eu entrasse no teu computador, roubasse a tua senha e utilizasse a senha. Aí, sim, eu estaria exatamente utilizando uma informação e, por favor, se eu só capturasse a senha e invadisse o computador dele, aonde está a tipificação legal? Não tinha. Com esta lei, exatamente, ela veio trazer a inovação de não só o uso da imagem, por exemplo, da foto da Carolina Digma, seria, na verdade, o crime de invasão de uso de imagem, questão de crime de honra, que aí estaria tipificado, o Código Penal já falava disso, mas o simples utilizar. Se ele invadisse, por exemplo, o computador da Carolina, qual era a tipificação legal? Não tinha. E com a lei, exatamente, ela veio trazer e talvez esteja nesse sentido. Porque ele pode invadir o computador e, a princípio, não achar interessante os dados e nunca utilizar os dados que foram utilizados. É, veja só, o que eu vejo muito da lei para a tecnologia, realmente é a falta de informação de quem cria. Porque, veja só, se você ver advogados chegarem na TV e dizem assim, nós vamos bloquear o YouTube no Brasil, é muita falta de informação. Tem gente que diz assim, não, vamos dizer para o Google, para tirar tudo dentro do Google. O certo é esse. Mas, se não entender essa arquitetura, como funciona, jamais um advogado ia pagar um mico desse, como paga na frente da TV, entra mesmo falando, nós vamos agora, tira o YouTube do ar. O Google tem que entender que os nossos servidores não ficam no Brasil. Segundo, ele tem que entender que existe toda uma arquitetura de montagem, como trabalha ali. Hoje o Google, o próprio Google tem vida própria. Hoje, a maioria dos indexadores de busca tem vida própria. Então, eu não posso manipular ali dentro o que eu quero. Vamos dar um exemplo. Tem uma informação ali que eu não quero que apareça. Ou tem informação que eu quero que apareça. Eu não consigo manipular. Através de alguns... Determinações legais. É, não tem. Se tiver uma ordem judicial para poder mandar retirar... Não tem, não tem. Não é assim tão fácil. Eu não posso dizer também que não pode. Mas não existe aquele clique que eu diga, agora sim, aqui não. Não existe esse clique. Então, essa falta de conhecimento tecnológico, prestem atenção. Que faz com que as pessoas não concedam. O que eu acho do errado? Eles tentam buscar lei, alguns... Eu estou dentro da minha informação. Do seu entendimento. Do meu entendimento. Eu... Eles tentam buscar lei dentro da tecnologia. E não dentro... Agora que eles estão conseguindo, porque estão buscando dentro do que está acontecendo. Como você falou. Foi lá, pegou a foto e publicou. Opa! É aí que eu vou agora te penalizar. Está certo? Porque a lei já te especificava. Aí não é... Não, eu vou proibir isso aqui, porque não aparece. Deixa eu ver se eu entendo. Não dá para comparar fazer uma lei do que acontece no real com o que acontece no virtual. É. Você tem que fazer uma lei que esteja baseada no acontecimento virtual. Isso. Nos Estados Unidos, hoje, as bibliotecas públicas, elas estão indexadas. Tudo lá é dentro de uma tecnologia que já... Então, nos tempos que vem, o seguinte. A nossa internet não chegou em todo o Brasil. E a tecnologia não chegou em todo lugar. Se você pode olhar nos interiores do Estado, delegados, poucos sabem sobre a internet. Poucos sabem sobre tecnologia. Que o filho dele já domina. Que o filho dele já domina. Mas eles não conhecem a tecnologia. Então, quer dizer, a cultura também de quem está hoje não vai buscar o passado. Tem um debate, Carlos, que tu poderia ajudar dentro dessa tua linha, que é o seguinte, Linda. A rigor, a rigor, não existiria crime cibernético, crime da internet, crime tecnológico. Crime é crime, né? Não, não existiria. Existiria crime por meio da tecnologia. Fantástico. É isso, doutor. Tem uma discussão aí, que é travada, que é interessante. Que o crime não pode ser cibernético. Ele é o meio que é utilizado. Então, desoa aquele meio e ele se separa, se divide exatamente de outros crimes, utilizando o meio tecnológico como exatamente esse crime. E é interessante, porque é um debate que se aprofunda exatamente nessa ideia que o Carlos está tocando. É, entendeu? Então, lá nos Estados Unidos, o que é que eles fazem? Eu vou dar uma ideia. Se eu chegar dentro de uma biblioteca e começar a pesquisar muito livros sobre bombas, bomba, como montar bomba, automaticamente a polícia é avisada e começa a monitorar aquela pessoa, porque ela está fazendo aquela busca direta sobre bomba, ou então sobre sequestro, lendo tudo isso. E já começa a monitorar. Para quê? E não prendem, não podem prender a pessoa. A pessoa está buscando informação. Mas, no momento que ela tenta fazer, comprar equipamentos para montar uma bomba, ou alguma coisa sobre sequestro, ela é presa. Já pode ser enquadrado exatamente. Já pode ser enquadrado naquilo que ela fez. Mas a pesquisa em si, não posso prender isso. Não é criminoso. Não é criminoso isso aí. E nem a divulgação exatamente dessas informações, porque os livros vão estar lá, foram criados com o intuito exatamente de esclarecer, de informar, e na verdade a pessoa está utilizando aquilo como uma forma de, mais tarde, aplicar um crime que é a criação da bomba. Está certo. O Pensando Bem vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Estamos de volta com o Pensando Bem. O nosso assunto de hoje são os direitos e deveres na internet, direitos das pessoas, relações com as novas tecnologias. Vocês falavam ainda há pouco dessa questão da disparidade, né, com relação ao que é o crime virtual, o que é o crime real. E alguns defendem também, aí o doutor Bonfim pode ajudar, é que não existe o crime virtual, existe o crime. É mais ou menos por aí esse raciocínio, doutor Bonfim? Não, nós temos separação. O crime propriamente dito virtual é aquele que é e fica, tão somente, dentro da tecnologia. Vou dar um exemplo claro para a gente poder entender. A pessoa cria um vírus de internet para prejudicar terceiro em destruição de dados de um determinado computador. A rigor, a rigor, ele não afetou um ser humano, ele afetou uma máquina. Então, aquele crime seria, classicamente, um crime virtual. É necessário que se faça essa diferença. Exato, sem dúvida. Porque, uma vez que eu vou para dentro do meu computador e retiro um dado, já existe, inclusive, o que pode ser enquadrado, a tipificação, que seria, na verdade, o crime de invasão. O crime de invasão. Então, o crime de contra-honra, se a pessoa divulgar exatamente uma imagem, já existe, o código penal já tipifica. Então, aquele crime seria diferenciado, não seria o clássico que eu acabei de apresentar, que é, pura e simplesmente, a criação de um meio que afete terceiro, mas não afete a pessoa, afete exatamente, tão somente, o computador. Ele vai criar um vírus, o vírus destrói a máquina e, na verdade, ele destrói informações que estavam dentro da máquina. Então, esse é o clássico do crime virtual e seria exatamente a separação, porque outras atividades, eu vou me relacionar, por exemplo, a uma rede social. Aí, eu vou, entro na tua página e digo que eu sou, dentro da minha, um louro de olhos azuis, eu estou fingindo com a verdade para tentar exatamente conquistar e me aproximar de ti, para saber lá qual utilização exatamente desse meio. Eu estou afetando, eu estou usando o meio eletrônico, estou usando a internet, estou usando a tua página, para a gente poder se relacionar, um simples relacionamento. Mas estou criando um engodo, estou criando exatamente uma fantasia para poder te iludir nessa situação e a gente, na verdade, manter o encontro e desse encontro, de repente, ter as mais pessoas. Que é o que acontece, normalmente, nos casos de pedofilia, não é, doutor? Também, também. A pedofilia, propriamente, na internet... A pessoa finge que é um adulto, que é uma criança, que é um adolescente. Ele usa de malícias para poder exatamente pegar as crianças que estão lá na rede e entrar no mundo, digamos assim, do nível deles, para poder fazer com que ganhe amizade, a confiança da pessoa e mais tarde marque um encontro, marque uma situação que tem e a pessoa realmente está utilizando a tecnologia para isso. Mas a separação está muito clara, ou seja, a rigor a rigor, crime em virtual, crime de internet, crime propriamente dita, classicamente seria essa. A criação de que se afeta somente, então somente, o equipamento eletrônico. Agora, como a gente pode se proteger? No caso das crianças, o Carlos falou muito bem, né? As crianças já amanhecem, já nascem, né? Sob a égide desse domínio do ambiente cibernético. Como proteger as crianças e os adolescentes dessas situações que são perigosas, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico? Na verdade, a tecnologia hoje, ela está cada vez mais próxima e já faz paz na tua vida. Você pode ver, doutor, linda, se você sair de casa hoje e esquecer a tua carteira, não, daqui a pouco eu pego. Ou então esquecer o dinheiro, não, daqui a pouco eu pego. Mas se você esquecer o teu celular, você volta aí imediatamente. O teu celular fica a três metros no máximo de você. e para um adolescente, uma criança, e já fica do seu lado, dorme com ele. Vamos dizer, a minha filha, ela dorme com o celular, acorda com o celular e pronto, ele dá uma hora direta e não é só ela e também com todas as crianças. Então hoje, com a mobilidade, porque qual é a ideia agora das grandes empresas? É você ter tudo no seu celular. O horário nobre vai terminar. Porque você pode ver a novela na hora que você quiser, você pode ver o filme na hora que você quiser. Hoje, eu perco um filme, eu já posso ver no meu tablet, eu posso ver no meu celular. Então isso facilita as pessoas que querem realmente iniciar as crianças e roubá-las. Usando a fantasia, como você falou, usando a fantasia. Como fazer isso? É realmente conversando com eles, mostrando realmente como e quem são as pessoas que realmente podem trazer problema para eles. Reparem só que a própria OAB, doutor, ela lançou uma cartilha sobre isso. A cartilha, a OAB de São Paulo hoje, ela fez uma cartilha e está dando palestra sobre isso. Como conversar com os jovens para poder fazer isso. Porque, olha só, se você der uma olhada, você chega com o seu filho e fala assim, com a sua filha, filho, não vá para aquele local ali, que aquele local é perigoso. Aquela praça ali, depois das oito da noite, é muito perigosa. Eu não quero ver você lá. Está certo? Mas o pai não diz, filho, a internet para ti é até dez da noite. Não há nenhuma criança depois das onze horas da noite. Não dê seu endereço, não dê seu telefone. Não diz isso. Então ele não deixa a criança sair oito horas da noite da casa dele, mas deixa ela até três horas da manhã na internet. Me diga, quem está a duas horas da manhã na internet? Quem está a uma hora da manhã na internet? Nesse caso, a educação é fundamental, a proteção. Fora disso, já existem softwares, já existem softwares, nós podemos colocar na página da Pensando Bem, softwares que o próprio pai, e orientações que hoje eu posso colocar um software no meu celular, me avisando o que meu filho está fazendo. Eu posso colocar um software no computador dele, que no final, o meu software vai dizer por onde, e com quem ele conversou, e qual conversou dele. Por onde ele andou, no caso, né? Por onde ele andou no ciberespaço. É um controle completo. É uma espécie de vazão, mas é o controle hoje que nada mais se precisa. Mas é necessário, né? No caso de crianças, é necessário. É um preço arriscado, né? Porque, na verdade, nós vamos invadir, realmente, a privacidade que as pessoas, às vezes, têm. Aí a tecnologia é usada por bem, com o intuito, exatamente, de corrigir uma situação perdida, que é a questão do controle, mas, ao mesmo tempo, corre-se o risco, na verdade, de nós termos. Aí eu lhe faço uma pergunta, doutor, se eu tenho uma filha de 15 anos que é dependente de mim, eu estou desconfiado para onde a minha filha vai para a escola, é proibido eu colocar uma pessoa para segui-la? Eu lhe pergunto juridicamente. Não, a preocupação é dizer, se existe, na verdade, você pode fazer isso aí. Então, ciberneticamente, não há invadir, a não ser que eu faça isso com o meu amigo, com a minha esposa. O problema é que, quando, na verdade, é ampliando um pouquinho, um diálogo que ela tem com uma amiguinha dela sobre a questão de ela estar dialogando sobre a primeira menstruação dela, né? Claro que, às vezes, os pais podem ter acesso a essa informação, mas eu estou apenas colocando o título de exemplo. Com certeza. Ou seja, na verdade, o simples seguir que você colocou a título de exemplo, não significa que você vai tomar conhecimento sobre a primeira transa da sua filha que ela fez com o namoradinho dela, e você vai ter conhecimento através da tecnologia. Então, isso é uma invasão. Eu entendo como é invasão. Eu acho que a orientação, ela pode existir, o amadurecimento através de diálogo, ela pode existir, mas invadir a tal ponto de tomar conhecimento de tudo é complicado. Ela não quis compartilhar contigo. Nesse caso, o bom senso vale, né? O bom senso, você não vai invadir. Sim, claro. Mas aí ele vai utilizar a tecnologia para tudo que quiser invadir, porque o sistema vai dar informações. Não, na verdade, vamos tirar para o real, tá certo? Vamos esquecer o cibernético. Você só vai mandar seguir a sua filha se você achar que ela está diferente. Se você desconfiar, né? Então, acho que nesse momento que eu acho que tem que ser. Não, mas a tecnologia vai te permitir exatamente fazer em qualquer situação. Não, não, não. Veja só. Eu só vou colocar um software para vigiar minha filha no computador se eu sentir que ela está... Correndo riscos. Não, se ela está diferente. Estou ouvindo a minha filha, nossa, ela fica até 3 horas da manhã, ela não está conversando comigo direito, ela está meia retraída. Alguma coisa está acontecendo, então eu tenho que descobrir. Ela não vai me contar. Eu acho que nesse momento, sim, tem que fazer. No momento que ela está normal, no momento que ela é uma criança normal... As mulheres e os homens que, na verdade, estão perdidos. Porque, na verdade, a invasão deles... Então, deixa eu lhe preocupar, então, mais sobre isso. Então, pois é. Não, e eu estou falando de uma outra situação. Porque, na verdade, veja bem, eu vou lhe colocar, tá, Carlos? A lei, que era projeto e vai virar lei, o simples invasão da tecnologia... Por exemplo, se você invadir o telefone da tua mulher, ele, a rigor, a rigor, é crime. Correto. Então, vai ferir porque, na verdade, hoje, ele é tipificado. Então, tu pode ter sobre tua filha um controle, mas se ela... A palmada, por exemplo, que antigamente era permissivo, hoje, na verdade, existe uma lei que proíbe. Então, ela criou um meio para proteger o adolescente, a criança, na verdade, não receber aquelas agressões que recebia do pai. Embora eu achava que era uma correção, exatamente, eu sempre tive e nunca me traumatizei por isso. Hoje, na verdade, o pensamento é diferente. Mas a invasão, a rigor, a rigor, se for lei, independe exatamente se você tem a tutoria de pai e invadir exatamente o sistema dela. Se ela tomar conhecimento, ela pode, a rigor, processar você. E aí, doutor, e se no momento que eu converso com a minha filha e digo assim, olha, filha, é o seguinte, você não vai ficar... Não quero ver você naquela praça. E ela vai. Se você for, eu vou mandar segui-la. Pois é, doutor Bonfim, como é que a lei interpreta esse caso? Pois é. Porque nós somos os tutores legais dessas crianças e desses adolescentes. Aí não tem que ter o bom senso para entender isso. Pois é, mas eu acabei de dar o exemplo da palmada. A palmada era um meio que os pais utilizavam para corrigir situações que fugiam a um diálogo, a uma conversa, a um esclarecimento. Mas aí não deram bom senso para nós. Hein? Se dente é preso. Não deram bom senso. Não, pois é, mas tiraram essa condição. Pois é, tiraram. Porque eles consideravam, os criadores da lei, consideram que o diálogo tem que ser o único meio para poder exatamente fazer com que teu filho entenda, compreenda, obedeça, essas coisas todas. Tiraram o poder da palmada. Então, se a lei criar mecanismos que ela proíbe, ela entende que a invasão é muito mais perniciosa, muito mais perigosa do que o controle. A grande preocupação, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês que me ocorreu agora nessa discussão bacana que vocês fizeram agora sobre esse assunto. O grande temor de quem usa essas novas tecnologias é de que as leis sejam duras demais e que interrompa esse processo de socialização em que tudo é possível. Inclusive, alguns defendem que se acabe com o princípio da neutralidade, de que tudo seja permitido, que não tenha diferença entre o armazenamento, a repassagem da informação. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Bom, sobre essa liberdade, mas só para falar uma coisa antes, voltando só um bocadinho, dados que eu não tenho aqui, mas sequestro via internet, estupro via internet. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, está certo? Eu tenho um caso, só fazendo uma analogia aqui, rápido, eu vou te dar um exemplo, Carlos, que tu vai me dizer se é certo ou não, a Lina também pode participar dessa situação. Nós temos uma informação privilegiada através de escuta telefônica que uma criança foi sequestrada. E determinada pessoa que não tem a ver com o crime, que era irmão do cidadão, ele na verdade sabe onde está o cara que sequestrou a pessoa. E aí a polícia ou os próprios pais, na verdade, vão lá e forçam a barra, através do irmão do sequestrador, a ferir os direitos civis dele. E fazem tortura, fazem cometimento de invasão, para poder exatamente buscar uma informação de terceiro. E está lá, foi o irmão dele que fez o crime, e o crime é personificado. Não foi o irmão, o irmão apenas sabe de uma informação onde está o irmão, e invade exatamente essa situação, quebra todo o sistema através do direito civil do irmão, tortura ele e consegue a informação. Não, consegue a informação, e descobre onde está lá na frente a criança, salvo uma criança de um sequestro e possivelmente uma morte. Mas feriram legalmente uma situação. A lei que foi criada para a proteção do direito civil, direito exatamente de pessoa nisso, ele deve ser obedecido ou não? Os fins vão justificar exatamente os meios? Essa é o que fica no ar. Sobre a informação, sobre essa informação, preste bem atenção. O direito de liberar todas as informações para todos, eu acho que não deveria ser dessa maneira. Há informações que podem trazer um pânico mundial. Vamos dar um exemplo. Existem até algumas coisas que acontecem na... O dólar vai subir. É, vamos dar um exemplo. Pânico mundial. Vamos dizer que existe ET. Os Estados Unidos já realmente contactou e tem uma informação tipo MIB, homens de preto, vamos dar um exemplo. Já sabem. Vocês já imaginam, vocês começam a dizer que existe, realmente mostram isso. Vou dar um exemplo. Mostram isso. Vai começar a ter seitas se matando porque acham que é o fim do mundo. Muitas pessoas vão achar que Jesus, Deus, não existe mais. Outros... Então, quer dizer, existe todo um trabalho de psicólogos. Existe todo um projeto buscando... Não, essa informação não pode ser liberada. Então, há informações políticas dentro do governo, dados que ainda não podem ser liberados. Então, não é... Não, mas a minha pergunta está no ar ainda. Eu quero saber se os fins vão justificar os meios. Ou seja, se pelo que tu colocaste, tu quer descobrir que a tua filha está com a suspeita de estar fazendo algo errado. Eu posso simplesmente invadir, ferindo a lei hoje que é criada, exatamente, que faz essa proteção. E para tentar descobrir um fim, que é o fato que tu está desconfiando e ser material, real, acontece. E, de repente, pode não estar acontecendo. Na dívida disso, eu fiz todo o ferimento, exatamente, de ter invadido e não descobri nada a respeito daquilo que eu estava fazendo. Mas aí eu lhe perguntei, o que eu lhe falei? Eu disse assim, eu posso colocar uma pessoa para seguir minha filha e saber se ela fez alguma coisa? Você, como o direito falou, não há problema, é só a filha. Algumas situações podem... Eu acho que como tutor... Vamos colocar, hoje as escolas estão fazendo o seguinte, Carlos. Olha o que as escolas estão fazendo. Elas estão criando chips, né? Instalando dentro da farda do aluno... Para saber se ele está informando os pais. Quando ele entra na escola, automaticamente o sistema avisa por meio dos celulares, que é o SMS, exatamente, utilizando através de mensagem, que o filho acabou de entrar na escola. E, quando sai, a mesma coisa. Ele tem o controle de quando entra e quando sai, pelo menos, tem aquela tranquilidade do acompanhamento virtual. Eu não vou lá mais hoje e não preciso mais deixar na porta e esperar na porta para poder sair, porque a tecnologia está me dando essa informação. É um processo desse de seguimento. Mas eu não estou enfadindo exatamente a privacidade, a questão da liberdade, exatamente, dele, da informação. Eu estou, sim, fazendo um controle. Há uma diferença. Olha, eu acredito que, futuramente, tudo vai ser vigiado. Futuramente. Eu acho que não dá... Jorge Orwell, eu tinha razão, em 1984. É verdade. Tudo vai ser vigiado. Eu acho que nós não vamos conseguir... O grande irmão já está instalado. Já, é verdade. O irmão, o irmãozão de olho já vai estar instalado. Eu acho que tudo vai ser monitorado, porque não há outra maneira. Não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês com relação a quem acredita que está anônimo na rede. Existe, de fato, o anonimato ou o IP funciona e você pode identificar quem foi que mandou a mensagem, quem foi que fez algum ato ilegal? O internet protocolo, que é o IP, ele realmente te diz onde você está. Então, hoje, existe software chamado Guardião, que hoje o governo usa, a Polícia Federal usa. E ele realmente consegue te achar em qualquer local. Rastrear, né? Rastrear e achar. Você pode dar um exemplo do vice-presidente do Lula, que faleceu. Vocês souberam que ele recebeu um telefonema dizendo que foi sequestrado o filho dele. Vocês souberam dessa história? Não. Não souberam? Eles ficam dizendo, sequestramos seu filho, não sei o que, não sei o que. Aí o cara falou assim, mas meu filho, sequestramos esse amigo. José Lencarra. Meu filho, você sequestrou? Meu amigo, você está falando com o vice-presidente da República. José Lencarra, aquele jeito dele. Ele falou, rapaz, tu é o vice-presidente? Eu sou o vice-presidente da República. Aí o cara desligou. Em 12 horas acharam o cara, onde ele tinha. Isso foi via celular. E via internet, via computador, é a mesma coisa. Então engana quem pensa que está anônimo na internet. É, existe os grandes especialistas, que é aquilo que eu lhe falo. Eu posso fazer com que o teu computador vire o meu soldado. E aí o guardião acha você e o guardião sabe que você está sendo usado. Mas não sabe quem mandou. Então o anônimo existe. Existe e tem mais... Engana-se quem pensa que todo mundo pode ser anônimo. É isso que eu lhe falo. Eu acho que eu vou entrar ali, eu vou te aliciar, eu vou fazer alguma coisa. Meu irmão, é rapidinho, é achado. Então tem que ser muito bom, tem que ter muita técnica, tem que conhecer bastante arquitetura tecnológica para ser um anônimo. Mas existe um anônimo, sim. A conversa está boa, mas a gente precisa ir para mais um intervalo. A gente volta já já? Estamos de volta com o Pensando Bem, o nosso assunto de hoje são os direitos e deveres na internet. A conversa está animada, né? Mas esse assunto é caudaloso mesmo, né, doutor Bonfim? A gente falava dessa história do IP, né, e o perfil falso. O Jô Soares diz que não tem nenhum perfil na rede, algumas celebridades dizem também que não tem nenhum perfil na rede, autoridades se defendem. Então como é que isso é criado e como é que... E se a pessoa tem o direito de mandar retirar, como é que isso... Quem rege isso? Quem cuida disso? Tecnologicamente são conhecidos fakers, né? E eles, na verdade, existem fakes tão bem feitos. Se você olhar o Twitter, tem Twitter da nossa presidente, o presidenta, né? E ele é perfeito. Você não sabe qual é o dela, porque a pessoa consegue informar coisas que você pensa que é da agenda dela mesmo. E aí o fake, hoje, vai ser muito difícil controlar, só com leis rigorosas mesmo. Vamos dizer, o fake, através do IP, isso é da lei virtual, no final, a duplicidade e a... O caso clássico. O falso... A falsidade ideológica. A falsidade ideológica. Não, veja bem, aí é um caso clássico de mais um crime pura e simplesmente cibernética. Ou seja, a pessoa cria um fake. Esse fake, a princípio, causa algum dano? Eu vou, né? E utilizo, por exemplo, o fake da presidente, como ele está colocando. Só que eu dou só informações que ele coletou, talvez dela mesmo. As vezes oficiais. Exatamente. Ele foi em vários bancos de dados legais da presidente, através do sistema, do Congresso. Gosta dela. Gosta dela. E criou um perfil que dá informações legais dela. Informações que ele coletou dentro, exatamente, do sistema do Congresso, do Poder Executivo. E dá informações. Essa informação, a princípio, não tem nenhum dano. Mas quando ele diz que é ela, aí ele trouxe o problema. Ah, sem dúvida nenhuma. Aí a lei, ela exatamente pode enquadrar ele, pelo exatamente a falsidade do uso, descobrir exatamente que aquele fake verdadeiramente não é dela. E ainda que não traga, a princípio, um dano, pode exatamente externizar uma informação que ela não tinha interesse de colocar. Pode exatamente colocar, pode colocar ali um dado que, de repente, ele, por mais fiel à busca da informação, ele tenha exatamente acrescentado um filho ou mais que ela não tinha. Então, esse tipo de situação, não tenho dúvida, pode causar. Ainda que seja discreto e, assim, perceptível, ele causa. Então, a pessoa não pode se passar por outra. Eu sou a sósia do Ronaldinho. Vou sair agora dando entrevista, dizendo que eu sou ele, colher dois louros, como tem até, tem exatamente pessoas sósias nesse sentido. Não posso. Eu posso, no máximo, fazer aquilo como uma caricatura, demonstrar exatamente que eu sou e mais as pessoas saberem que ali não se é o Ronaldinho, e sim exatamente uma sósia da pessoa dele. O que a gente percebe também é que as pessoas se expõem demais na rede e não percebem que você, por exemplo, discutir no Facebook, discutir em uma rede social, é como discutir em praça pública. Quais são os riscos dessa superexposição para o uso indevido da imagem, por exemplo? As pessoas que colocam suas fotos na internet, colocam informação na internet, prestem bem atenção, eu falo isso sempre na minha palestra, para jovens, sobre redes e marcas de pessoal. Eu digo o seguinte, vamos voltar de novo ao currículo, doutor, o currículo lá. Quando eu te mandava o currículo para a pessoa, a gente tinha que dar três pessoas que referia. Aí eu ligava, acontecia isso, você conhece a pessoa, conheço, você trabalha com o que? É isso. Então, vou mandar um exemplo que eu com 15 anos, eu enfaquei uma pessoa. Ou então eu com 15 anos, eu era muito brigão no colégio, naquela época, na década de 80. Brigava no colégio, tal, outro dia, aí com eu 19, 20 anos, 21, aí eu, poxa, vou deixar de ser brigão, agora vou trabalhar. Mas tive uma vida progressa aqui, que fazia muitas coisas ruins. Bom, e aí me empregava, ia embora, tudinho, tá certo? Hoje não. Hoje, os rapazes de 11 anos, 12 anos, quando é 15, 16 anos, aparece no bar com cerveja, chope, doitadas, mulheres, ou então, e aquilo vai ficar a vida toda na rede. Não vai embora, doutor. E as empresas consultam já, né? É isso que acontece. Gera um link. Então, a tua vida toda vai ficar lá. Então, quer dizer que se daqui a 20 anos... Só para acrescentar uma informação, né? Eu estive ontem numa delegacia e eu vi o delegado buscando pelo meio do Facebook o perfil de uma pessoa que ele está me investigando. Correto. Então, e o que acontece? Não, existem softwares hoje, existem programas de monitoramento. Eu tenho um programa de monitoramento, onde eu trabalho para algumas empresas, e eu fico monitorando a marca dela ali dentro. O que fala mal, o que fala bem. E me diz até os sentimentos das pessoas que estão usando a marca. Então, nós conseguimos ir em cima da pessoa e conversar com ela, se foi bom ou legal, se não foi, o que aconteceu. Então, isso já acontece, que é o guardião que vai chegar cada vez mais para os delegados. A coisa é tão séria que a máquina sabe onde você esteve nos últimos dois dias, nos últimos três dias. Que riscos a gente corre quando indica o local para onde vai, quando indica que está de férias e vai viajar? É, a geolocalização. É perigoso. É perigoso em todos os sentidos, né? Por exemplo, quando a gente diz que está viajando, a gente diz que a nossa casa está descornecida. Então, isso para quem, na verdade, vai utilizar mal e está seguindo aquela pessoa, está buscando informações daquela pessoa, é perigoso porque pode ter uma invasão de domicílio, aquele aproveitamento, exatamente isso. Quando a pessoa coloca, por exemplo, fotos de filhos, e de repente na foto vem o local onde a criança estuda, a farda, para as pessoas que querem, mal intencionadas em sequestrar, elas exatamente vão ter uma informação privilegiada, que era difícil de obter, porque, na verdade, a criança saía do apartamento, que entrava dentro do carro, ia para a escola e não tinha exatamente como ser controlado. Pela internet é fácil, porque a pessoa colocou a foto, então a pessoa só ia lá no local e... É isso aí. Então as informações, só rápido concluindo, elas são perigosas. Ao mesmo tempo que é bem, ela pode ser utilizada por mal. Então as pessoas têm que ter esse entendimento. Mas é incrível, linda, como as pessoas, na verdade, não têm noção. As pessoas entram hoje nas redes sociais e elas colocam um espirro. Ah, estou espirrando e botando... Ah, acabei de espirrar, espirrei bonito. Coloca exatamente dentro da internet. Mas veja só, linda, é porque é o seguinte, as pessoas, elas usam a internet e elas não se preparam para isso. Vou dar um exemplo. Todas as redes sociais, doutor, linda, eles têm privacidade. A geolocalização, as fotos que eu coloco, até os comentários, podem ser vistas só para os meus amigos, se eu quiser. É verdade. Eu posso, eu posso simplesmente ter um álbum onde eu posso mostrar esses dois. Vai lá nas configurações e configura a privacidade que você quer. É por isso que, você lembra do Orkut? O Orkut está migrando... O falecido? É, só que agora vem muito forte, que é o Google Plus. O Google Plus hoje, o que é legal é isso. Ele permite que você tenha mil amigos, mas desse mil, você monta a roda de amigos e a roda de trabalho. Então, quando você comenta alguma coisa, só os teus amigos podem ver ou só a pessoa do teu trabalho pode ver. Entendeu? E aí, conversar. Então, isso, isso é de uma maneira fácil. O Facebook tem, tem, mas não tão fácil quanto isso. Então, as pessoas não se preparam para poder fazer isso. A geolocalização. Falando nessa preparação, qual a importância da escola, da educação, no uso dessas novas possibilidades de comunicação? Ela não pode ficar de fora. Ela deve e tem exatamente obrigação de hoje preparar, já que a educação seria a formação da pessoa, a ela entender todo esse mundo. Entender de forma prática, entender de forma social, entender de forma legal como funciona. Então, a escola, que é exatamente essa preparação, ela tem por obrigação exatamente dar essa formação, não só os pais. A escola brasileira está preparada para isso, na opinião de vocês? Não, não está. Não está, porque se você olhar pelos, aquilo que eu digo, os professores, não é? Então, hoje, os advogados novos que estão entrando agora já entram tecnologicamente com conhecimento. Então, o que acontece? Os professores, hoje, a rede estadual, municipal, eles aprendem muito em escolas de governo a mexer com o Word, Excel, com aplicativos e utilitários. Mas, não tem informação ampla do como é a tecnologia, ela pode trabalhar por bem e por mal. Entender o mal. E, ainda digo ainda, como você falou, colocar uma matéria dentro para poder entender isso aí. e tem que realmente ir fundo, porque é aí que vai estar o perigo e aí que vai estar o avanço. Você pode ver, o novo Google, o novo Google, ele consegue, na geolocalização, doutor, que nós falamos da geolocalização, o novo Google, ele permite que, ele não é mais assim, você chega e diz assim, o que você busca? Agora, o Google novo que está sendo lançado agora é qual o teu desejo? Então, funciona assim, quando eu busco um hotel no meu Google, eu quero buscar um hotel X, porque eu quero viajar para Fortaleza e você vai botar o mesmo hotel no teu. Deixa eu colocar a informação tudo e simples, hotel em Fortaleza. É, agora, o novo Google, o que ele faz? Se eu faço muito busca de lanche, se eu faço muito busca de praia, ele vai mostrar primeiras hotéis para mim que tem praia. Se ele não fala muito isso, ele fala só de negócios, ele vai mostrar os hotéis que tem negócios. Não. Eu acho que já existe, ele dá esse direcionamento. se eu colocar uma palavra futebol, bola, por exemplo, tudo aquilo que eu me relaciono, eu já fiz busca, eu já fiz pesquisa, ele vai tentar direcionar e as primeiras pesquisas sobre o assunto, ele vai me dar daquilo que na verdade eu já tenho. Mas isso que eu estou lhe dizendo. Eu acho que ele já tem isso daí. Não, isso que eu estou lhe dizendo. Você tem que colocar as palavras-chave para ele achar o que você quer. Eu coloco a palavra hotel, você coloca a palavra hotel. Eu gosto de bola, você gosta de praia. Eu não vou precisar colocar a palavra bola e nem praia. Ele vai automaticamente mostrar aqueles que tem campo de futebol. E vão mostrar para você o que tem praia. Esse ele não faz, estou fazendo agora. entendeu? Que é o novo Google. Mas as escolas realmente ela tem, linda. Elas não podem ficar de fora. Acho que ela é um dos principais meios pelos quais tem que se preparar as pessoas não só para utilizar a tecnologia, mas para educar, para formar as pessoas a saberem utilizar. Porque usar desenfreadamente como os adolescentes utilizam a tecnologia, ela não significa que as pessoas usam bem. Elas podem usar aquilo que o limite que a gente debateu lá atrás sobre a questão do controle dos pais, sobre a questão de o que os filhos estão fazendo na internet. A escola pode dar verdadeiras contribuições nesse sentido. De educar, de formar, de dizer o que é interessante, o que não é, o que é legal, o que não é, para as pessoas saberem até, usar os próprios alunos, saber se os pais ao invadirem o sistema do filho, se exatamente os pais não estão cometendo um crime, não estão cometendo... Agora sim, doutor, é bom, e Carlos também, é bom a gente ter em mente que a tecnologia não é boa nem ruim. O bom e o ruim somos nós que fazemos, depende do uso que a gente faz da tecnologia. O carro pode ser bom ou ruim, a moto pode ser bom ou ruim, a arma pode ser boa ou ruim, não é? Então, é isso, da maneira que você vai utilizar isso aí. E agora, com essa gama de informações que são nas nuvens, agora as informações nas nuvens que nós temos, então hoje, a informação que você vai buscar pode ser boa e pode ser ruim. Então, é isso que o doutor está falando, poder mostrar como é a tecnologia, como pode ser essa tecnologia para saber de que maneira vai usar melhor ou não usar melhor. E o que a lei hoje já existe como controle dessa utilização ou não. Porque você pegar hoje, tirar uma brincadeira, o bullying, se benete com o bullying hoje, o preconceito, já existia no crime virtual acontece a mesma coisa inclusive para tentar evitar. Então, as escolas realmente tem muito a contribuir nesse sentido e a lei ela tem que avançar, as relações ela tem na verdade que se amadurecer. Pois era, isso que eu ia perguntar para vocês dois, que caminhos a gente ainda tem que percorrer para chegar a um uso mais cidadão dessas novas possibilidades de comunicação e interação? E o antes do Carlos falar, só para poder exatamente dar a fala para ele, eu acho que consciência. Você pode completar. É verdade, porque olha só, hoje nós temos que ter mais acesso à informação sobre a tecnologia, não só a tecnologia, mas a informação dela mesmo, como ela funciona, informações mais didáticas, programa como o seu aqui, trazendo informações didáticas, para que ele possa, ele não quer ouvir tecnicamente como funciona, ele quer entender, agora eu entendi. Está vendo, filho? Se você fizer isso, olha o que está acontecendo. E a escola Tauta trabalha já sobre isso. Entendeu? Isso. Então, quer dizer, agora eu entendi como é que aquilo funciona, agora eu entendi que essa tecnologia pode fazer isso de uma maneira informativa. Então, acho que tem que ter muito mais programas falando sobre isso aí, tem que ter muito mais informações didáticas sobre tecnologia. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações, vocês foram excelentes para nos ajudar a pensar bem sobre esses assuntos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Linda. Obrigado, Linda. Pensando bem de hoje. Fica por aqui, na semana que vem a gente volta a se encontrar. Até lá.